Olá minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Lipinho Chamega Ele que nos deixou na última sexta-feira Uma notícia meio que atrasada aqui pra vocês Porém como eu percebi que não tinha nenhum vídeo aqui no YouTube Falando sobre esse assunto, eu resolvi trazer Eu não trouxe esse vídeo anteriormente Mais precisamente no último fim de semana Porque eu estava meio que ocupado, viajando E aí não teve como eu trazer esse conteúdo Mas foi uma notícia muito triste Que pegou todo mundo de surpresa Principalmente a galera aí do piseiro, da pisadinha, do forró O público nordestino em si O cantor Lipinho Chamega, ele que era bastante conhecido aí Em Alagoas, por cantar vaquejada Acabou aí se envolvendo em um grave acidente de moto E falecendo ali no local do acidente Uma notícia muito triste Eu vou ler aqui algumas informações que saiu lá no site do G1 Também vou ler pra vocês a nota oficial E pra vocês que não sabem aí Lipinho Chamega, ele ficou bastante conhecido nas redes sociais Alguns tempos atrás Quando ele lançou a música Se eu não me engano muito bem agora Piseiro do Mendigo Que fala assim Não acreditei quando ela disse Quero namorar contigo Eu disse Moço, eu sou apenas um mendigo Essa música aí na época que o Mendigo Famoso ali viralizou nas redes sociais Lipinho foi lá, lançou essa música A música estourou principalmente no TikTok Pegando aí milhões de visualizações E ele estava estourado também agora Nas plataformas digitais Mas precisamente lá no TikTok Com algumas músicas já começando a viralizar E estava sendo bastante conhecido Somente lá na sua conta oficial no Instagram Ele já contabilizava ali com quase 30 mil seguidores Uma pessoa, um cantor com 30 mil seguidores Do jeito que ele estava vindo Em uma crescente nesses últimos dias Com certeza ele iria se tornar aí Um grande fenômeno da música nordestina Enfim, eu vou mostrar essa música Que eu falei pra vocês anteriormente aí Que ele estourou Pois é rapaziada Essa é a música de Lipinho Chamega Que ele estourou aí Alguns meses atrás nas plataformas digitais Uma perda assim cara Que deixou diversas pessoas tristes E sem sombras de dúvidas A música nordestina O Piseiro em si Perdeu um grande artista Agora vamos ler pra vocês aqui Uma notícia que saiu lá no site do G1 Para posteriormente nós falarmos Mais um pouco sobre esse assunto E aqui fala assim O cantor Lipinho Chamega Morre em acidente de moto Em Delmiro Gouveia, Alagoas Felipe Cardeal do Nascimento Tinha 25 anos Ou seja, um cara muito novo Com apenas 25 anos de idade Perdeu a vida aí nessa fatalidade Continuando, fala assim O cantor e compositor Felipe Cardeal do Nascimento Lipinho Chamega Morreu num acidente de trânsito No centro de Delmiro Gouveia No interior de Alagoas Nessa sexta-feira Informações foram divulgadas pela Baeza Produções Pois é rapaziada Isso aconteceu na última sexta-feira Dia 5 E hoje é segunda-feira Nós estávamos trazendo aí Essa notícia com atraso Como falei pra vocês anteriormente Segundo testemunhas O cantor pilotava a motocicleta Quando perdeu o controle E bateu em uma proteção De ferro de canteiro Limpinho Chamega Era natural de Delmiro Gouveia E tinha 25 anos de idade Pois é rapaziada Como vocês viram aqui Essa informação Divulgada pelo site do G1 Ele tinha apenas 25 anos de idade O cara muito novo Como falei anteriormente E a moto ali Bateu no canteiro de ferro Onde acabou aí Que Limpinho Chamega Acabou perdendo a vida Eu desejo aí Meus sentimentos A todos os familiares De Limpinho De Limpinho Amigos E fãs né cara Porque querendo ou não Como eu falei anteriormente Isso aí Foi uma grande perda Para a música nordestina E principalmente Para seus familiares Porque é um cara Muito novo Com apenas 25 anos de idade Perder a vida aí Nessa fatalidade Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje aí Trazendo esse conteúdo Atrasado para vocês Eu peço desculpas aí Por não ter transido antes Porque eu estava Meio que ocupado Mas assim velho Eu só desejo Meu sentimento mesmo A toda a família Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você assistiu até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho